Ela disse, nego, nunca me deixe só, mas eu fiz de conta que não ouvi, hein? Ela disse, orgulhoso, tu ainda vai virar pó, mas eu insisti, dizendo, hein? Eu insisto, hein? Ela disse, nego, nunca me deixe só, mas eu fiz de conta que não ouvi, hein? Ela disse, orgulhoso, tu ainda vai virar pó, mas eu insisti, dizendo, hein? Eu insisto, hein? Ela arrepiou e pulou e gritou, este teu, hein? Moleque já me deu, hein? Desgosto odioso, hein? Com jeito eu te pego, ui, bem feito pra rua, sai sujeito, que eu não quero mais te ver. Eu dei casa e comida, o nego ficou besta, tá querendo explorar, quer me judiar, me desacatar. Ela disse, nego, nunca me deixe só, mas eu fiz de conta que não ouvi, hein? Ela disse, orgulhoso, tu ainda vai virar pó, mas eu insisti, dizendo, hein? Em, 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 eu insisto, hein? Em, 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 em... Ela arrepiou e pulou e gritou. Oh, este teu, hein? Moleque já me deu, hein? Desgosto odioso, hein? Com jeito eu te pego, ui, bem feito pra rua, sai sujeito, que eu não quero mais te ver. Eu dei casa e comida, o nego ficou besta, tá querendo explorar, quer me judiar, me desacatar. Ela disse, nego, nunca me deixe só, mas eu fiz de conta que não ouvi, hein? Ela disse, orgulhoso, tu ainda vai virar pó, mas eu insisti, dizendo, hein? Em, 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 eu insisto, hein? Em, 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 em... Em, 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 em... 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 Em, 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 em...